Música Tenho meu cavalo preto, por nome de ventania Um laço de doze braça, um couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado, que é pra minha companhia Sou um caboclo folgado, ah, eu não tenho família No lobo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pra outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido no triângulo mineiro Tenho uma capa gaúcha, que eu troquei com boi carreiro Tenho dois telegos grandes, que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão, o outro de travesseiro Com minha capa gaúcha, eu me cubro o por inteiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Onde passo com o meu preto Deixo um rastro de saudade Onde passo com o meu preto Deixo um rastro de saudade